Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, se for mais nada, já deixa, deixa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, aperte o sininho, como sempre meu amigo, hoje é segunda-feira, vamos dar uma olhadinha o que temos nos nossos NPCs aí, e vou falar um pouquinho sobre a mudança nos cristais de Arconte, beleza? Então vamos dar uma olhadinha primeiro lá no nosso Tenshin, tá? Tô aqui ó, no sindicato neutro aqui, bem aqui no cantinho aqui, vamos lá ver o que o nosso Tenshin, né, trouxe pra nós, vamos ver o que temos interessante aqui, seguinte meus amigos, antes de mais nada também, né, então se você quiser participar aí das nossas livezinhas, de segunda a sexta, a partir das 18 horas, tá? Só você colar aqui ó, na Twitch e também na Trovo, tá? Então se quiser algum clã, participar das nossas lives, tem sorteio, fazer amizade, jogar junto aí, só você colar aqui na nossa live de segunda a sexta, beleza? Vamos lá, ver o que o nosso Tenshin tem aqui, interessante pra nós, honra do percurso de aço. Seguinte meu amigo, puxa, deixa eu ver aqui, formas, ó, sempre eu deixo 15 desse aqui, tá gente? Isso aqui são os adaptadores, tá? Agora, puxa vida, 75, não, ah, puxa, eu tenho a dúvida com relação a isso, se você acha que vale a pena ou não, gente? Na minha concepção, eu acho que ele tem que vale, porque são 3 dias, ó, vamos pensar o seguinte, pra você fazer uma forma, é 23 horas agora, vamos por 3 dias, né? E você gastaria 3 dias pra tá pegando 3 formas, só que, você gastaria aqui mais ou menos, sem bônus, sem bônus nenhum, vamos por umas 3 horas, vai? Dá pra fazer menos, né? Mas põe 3 horas, uma forma por hora, é, interessante, é interessante, se você precisar de forma, não é dos piores, tá? Então você deixa aqui embaixo no seu comentário o que você acha interessante, ou não, pegar 3 formas por 75 exercícios de aço, show? E temos aqui um decodificador de Riven, tá? Show de bola? Por exemplo, eu pego isso aqui, tá? Eu tenho que dar uma farmadinha, hein? Tô com menos de mil aqui, já começa a ficar preocupado. Bom, fizemos a nossa visitinha aqui no nosso Tenshin, agora a gente vai fazer o quê? Eu vou trocar fragmentos de Rivens por Rivens. Agora fragmentos de Rivens você pega aí à vontade, assim, não à vontade, né? Mas você vai pegar nas missões, eu vou vir aqui na terra, quer ver, ó? Vamos aqui na terra, e vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no... Vigia de Ferro, ou I'll Wake, show? Aqui sempre precisa fazer o seguinte, eu venho toda... Isso é meu fórum pro pessoal, né? Eu venho segunda-feira porque a rotação aqui é na quarta, mas sempre eu acabo esquecendo. Então eu prefiro vir na segunda-feira aí e faço um leva aí com todos os personagens. E lá a gente vai trocar 10 fragmentos de Rivens por um Riven aleatório. Eu tô abrindo Rivens essa semana aqui, rapaz, eu peguei um... Sabe o que é o Riven que eu peguei? Eu peguei o Riven da Lightoon, acredita? É, rapaz, essa minha aí... Ó, a gente vai pegar aqui, ó, trocar 10 fragmentos de Rivens, certo? Sabe o que aconteceu aqui, gente, ó? Eu tinha menos, eu tinha 400 e poucos fragmentos de Rivens. Tendo uma missão aí, ela vem em vez de quando, tá? É uma missão que vem na incursão. Quando ela vem, eu vou ficar esperto aí, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Nem um vídeo, vou fazer só um alertinha aí. Eu vou fazer só um... Deixa eu ver, eu vou fazer um short quando aparecer, beleza? Mas, fica esperto. Tá, porque dura só 24 horas. E eu peguei aqui... Eu peguei quase mil fragmentos de Rivens, eu peguei. Eu fiquei lá umas 4 horas, 5 horas fazendo. Mas, bem, falou? Então, eu peguei aqui um Rivens culpa-corpo. E agora eu vou trocar por o próximo aqui também. Veio o que? Rifle, legal. E eu aproveito também e pego Cuba. Vou pegar a cuvinha aqui também, ó. Show! Lembrando que toda quarta-feira tem essa rotação aqui. E aí, já era. Show! Agora, vamos fazer o seguinte. Agora, eu vou lá olhar nossos cristais de Arconte. E vou comentar um pouquinho sobre as mudanças que tem com relação aos cristais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Antes de eu ir lá, eu devo ter algum nessa conta aqui. Eu tô na minha conta Maestria 10. Lembrando da gente, ó. A pessoa tem algumas dúvidas. Vamos deixar, tá? Essa conta aqui é uma conta que eu uso pra poder fazer vídeo, pra brincar. E eu não jogo personagem Primes. O que acontece? Pode perceber aqui, ó. Os meus pontos, eu deixei na Maestria 10. E pode perceber aqui, eu tô com 1.600.000, tá? Então, se um dia eu quiser subir em Maestria, isso aqui vai estar lá pra 20 e entrar lá. Mas é cumulativo, tá? Você não perde. Então, digamos que você fez uma missãozinha e você, sem querer, falhou, né? O teste de Maestria. Pode jogar normalmente. Aí, no outro dia você faz que você não perde os pontos, tá? Bom, aqui, eu quero mostrar pra vocês uma relação no que vai mudar nos fragmentos de Arcontes. Tá vendo aqui, ó? O meu personagem tá sem nenhum, certo? Se eu vir instalar aqui um azulzinho, tá? Pra fazer aqui que tem... Vamos pôr a vida como referência. Ele dá 150 de vida, tá vendo? E 150 de escudo, 150 de energia máxima, 150 de armadura. E aí vai. Se eu colocar esse aqui, ó. Esse aqui forjado em tal. Ó. Ele dá mais uma modificação, tá vendo? Ó. Beleza? O que acontece? Como que você pega esse cristal aqui formado em tal? Quando você faz uma missãozinha, você tem aí 20%, tá? Digamos que hoje tem lá um vermelho, né? Pra poder estar disponível. Então, você tem 20% de chance de vir ele tal. Que ele tem mais uma modificação maior, tá? Só que é o seguinte. O que a D.F. fez agora? Digamos que eu vou fazer uma missãozinha hoje. E eu peguei esse cristal normal, certo? Aí, eu tenho 20% de chance. Se ele não vir em tal, na outra semana, quando eu tentar fazer, eu vou ter 40% de chance. Certo? Aí, digamos que não veio. Aí, nossa semana, né? Posterior, vai ser 60%. Aí, depois 80. E aí, até você pegar. Digamos que eu peguei esse tal aqui com 60%. Aí, zera de novo. E vai ficar com 20%, com 40%, com 60%, 80%. Assim vai, tá? Então, é pra você ter mais chances de conseguir pegar esses cristais aqui. Show de bola? E agora, aonde você pega os cristais? Que aí, quem caiu de paraquedas, né? Você tem que ir lá no filho, gente. Lá em Demos. No filho. Você vai pegar um segmento, tá? Pra poder instalar na sua foja aqui, assim, ó. Vai ter um segmento aí pra você instalar. Show. Porra, você tem uma arminha pronta aqui, hein? Só pra... Tô fazendo uma arminha aqui, ó. Ah, eu vou aproveitar pra fazer minha forminha aqui. Tá vendo? Eu vou fazer uma forminha. Quanto demora tempo, ó? De 23 horas, tá? Então, aqui eu já... Todo dia que eu faço. Uma diquinha, gente. Todo dia eu venho. Eu faço, ó. Eu tenho três diagramas. Eu vou fazer missões. Pra pegar diagrama. E todo dia eu faço uma forma aqui, tá? Todo dia eu venho aqui e faço uma. Mesmo que eu não vou usar. É de praxe. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Vou dar uma olhadinha aqui no acampamento peregrino aqui, ó. Na terra. E temos... Isso aqui, ó. Só aparece depois que tu fizer as jornadas Nova Guerra. Beleza? Esse acampamento aqui não aparece antes disso. A pessoa perguntou no comentário. Mas não aparece pra mim ainda. Porque você tem que fazer primeiro algumas jornadinhas. Até chegar na jornada da New War, né? Da Nova Guerra. E depois você vai ter que fazer uma outra jornada. Vamos lá. Fez a jornada da Nova Guerra. Você vai ter que fazer a jornada Destrutor de Véus, tá? Onde vão aparecer esses NPCs aqui, ó. Tá? Vai aparecer esse NPC. Vai aparecer esse NPC, tá? Aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Qual cristal tá disponível essa semana? Na missão de Arcontes aqui, ó. Caça Arcontes. A gente vai ter aqui, ó. Uma... Um fragmento Arconte Ambar. Lembra, né? Então, se você não vir em tal, tem 20% de chance de vir. Ó, ó lá. Fragmento de Arconte. Possui 20% de chance de ser fojado em tal. Beleza? Aí se não vir essa semana, na semana que vem eu tenho 40%. Aí depois se não vir, 60%. E aí vai. Tá? Só que isso é individual, tá, gente? Não adianta o cara vir aqui com 30% de chamar o grupo e tentar abrir aqui. Não. Cada um tem sua chance aí amplificada. Beleza? Então tem a chance de vir aqui um cristal ombar, tá? E vamos dar uma olhadinha também aqui, ó. Nosso tipper. Esse você pega na semana, tá? E aqui no tipper, ó. Também tá disponível, ó. Permandorias. Ó, temos um vermelho aqui, tá? Tendo essas provisões aqui, ó. Você vai conseguir nas missõezinhas com cal. Ó, eu vou comprar aqui já. Eu já tenho uns pontos. Eu vou comprar aqui, ó. Assim que eu comprar, some, ó. Não tem mais, ó. Se eu quiser comprar mais de um, né? Aí semana que vem volta, na segunda-feira. No domingo, na verdade. Mas segunda-feira você vem aqui e já tem. E pra finalizar nosso videozinho aqui. A missão do cal aqui, ó. Fazer sem morrer. Na imortal. Pegar os armários e as senhas. Obter 10 eliminações com granada. É fácil. É, ó. Você tem que ficar... Ixi, ó. Tudo procurar coisa, ó. Tá vendo? Estampa esses trecos aqui, ó. Esses três aqui pra se escolher. Certo? E aqui tem muito inimigo lá. Tem muito inimigo. Chega uma hora no finalzinho do mapa. Uma dica, gente. Lá no máximo final do mapa. Depois que você pegou a nave e você entrou na segunda parte do mapa. Vai ter muito inimigo junto. Então vai ser que você fazer fácil aqui, tá? Só fica preocupado pra você não morrer. Tá de boa, tá? Mas faz. Se você tem preguiça de fazer, aí você vai conseguir pegar bastante provisões. Show! Bom, é isso aí, gente. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o likezinho. E aí aproveita essa semana aí. Você tem uma semana inteirinha pra poder pegar os cristais aí. Foi legal, né? Aí pelo menos você tem mais chance de ele vir pro Jardim Tau. Porque esse aqui nem sempre vem, viu? Eu peguei poucos, viu? Na outra conta principal eu peguei bastante. Mas isso aqui tá difícil. Então você tem a chance de vir aqui melhorado. Show! Até mais. Deixa eu ver aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau!